Nesse outro final de semana eu realizei o coaching quântico na cidade de Divinópolis, em Minas Gerais. É uma cidade, eu acredito, que em torno de 200 mil habitantes. Eu fiz uma caminhada assim num quarteirão na cidade, uns quatro quarteirões mais ou menos. Eu fiquei impressionado com a quantidade de farmácias. Tenho pelo menos umas 10 grandes farmácias e é uma coisa que está na cidade toda. Outras pessoas que caminharam também tiveram essa impressão. Então isso é muito preocupante como nós estamos com a cultura de adoecimento em massa. E as pessoas estão propagando o sofrimento das suas vidas porque elas estão buscando a cura. Onde a cura não existe, não tem como você curar uma doença, uma enfermidade, colocando toxinas no seu corpo. Então a doença é um chamado para que você identifique a causa da sua dor, do seu sofrimento. E aquele medicamento, ele apenas, como o nome diz, é um remédio. Ele remedia, mas ele não foi feito para curar porque ele é um produto agressivo ao corpo para ser fabricado. Precisa ser comprovado que ele não existe na natureza. O que não existe na natureza é incompatível com o seu corpo e usado durante um certo período, ele vai trazer mais doenças para você. Então é isso que está acontecendo. Por isso que 80% das pessoas no Brasil morrem de doenças crônicas, aquelas que não morrem de morte violenta. Então isso é muito grave. No entanto, eu vi a matéria que saiu essa na segunda-feira, mais uma quantidade muito grande, mais 51 novos agrotóxicos aprovados no Brasil. Em torno, tem agências que dizem que são 269, outras eu vi na UOL hoje de manhã no Google, que é 290 agrotóxicos que foram aprovados só esse ano. Ou seja, estamos aí no sétimo mês do ano, 290 é mais de um agrotóxicos por dia. A velocidade de aprovação está muito grande. Ele tem agrotóxicos como, deixa eu ver aqui, o sulfoxaflor, que ele simplesmente extermina as abelhas. Na França, eles chegaram à conclusão que estavam exterminando 40% das abelhas que são responsáveis pela polinização. Ele foi proibido nos Estados Unidos, depois a indústria dos agrotóxicos conseguiu baixar a toxicidade dele e conseguiram reaprovar em taxas mínimas de toxicidade, mas é um produto altamente tóxico. Gente, você quando mata as abelhas, você está acabando com a polinização. O prejuízo para a agricultura, segundo os especialistas, são de bilhões de dólares com esse uso. Porque o que acontece? Não há orientação de se usar. O agrotóxico em si já é danoso, extremamente danoso. Então, eu estava vendo alguns que são considerados perigosos para o meio ambiente, outros muito perigosos e muitos que geram problemas como câncer, Alzheimer, autismo. Então, a relação direta com inúmeras doenças. Eu fico impressionado como nós ainda não aterramos para a gravidade da situação. Isso é uma questão de saúde pública, é uma questão de você ter cuidado com seus filhos, com a sua saúde. Então, a quantidade de agricultores doentes, a quantidade de crianças doentes. A pesquisa nos Estados Unidos com crianças hiperativas, passaram dois meses, só mudaram a alimentação dela para a alimentação orgânica, tiraram os refrigerantes, tiraram as comidas industrializadas, elas simplesmente melhoraram. Então, o que acontece? É muito problema com doenças com crianças, hiperatividade, e aí vai lá, dá ritalina para a criança. Então, é muito grave isso que está acontecendo no Brasil. O meu sonho é que você tenha consciência disso e fuja para os orgânicos, para que a gente cresça, para que a gente crie um grande movimento da cultura agroflorestal, que é exatamente a gente imitar a lógica da floresta, entender que o veneno, ele a médio, longo prazo, até mesmo curto prazo, vai fazer você adoecer. São toxinas que o nosso corpo não consegue conviver. E aí você vai ter que adoecer, né? E aí vai depois ir para a farmácia, ficar mais doente também, comprando medicamentos químicos. Então, é muito grave essa situação. E eu convido você para que se incorpore a todos os seres humanos que estão buscando por saúde, por qualidade de vida, preocupado com a sua saúde pessoal, do seu filho, das futuras gerações do nosso planeta. Porque esse planeta envenenado, com tanto veneno na terra, na água e nos corpos humanos, então a gente vai ter realmente a qualidade de vida e o adoecimento como se fosse uma coisa normal. Então vamos entrar nesse movimento de uma consciência, de uma consciência mais ampliada, uma consciência quântica, onde a gente cuide do nosso planeta, cuide de nós mesmos e cuidemos do meio ambiente, dos seres que contribuem para a melhoria da qualidade e da polinização, como é o caso das abelhas. Então, que você reflita sobre isso. Veja o filme O Veneno Está Na Mesa, para você, ele está disponível no YouTube do cineasta Silvio Tendler, para você ver a quantidade de veneno que as pessoas estão tomando por ano no Brasil, que é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. Esse primeiro lugar, eu realmente não gostaria, gostaria de estar em último, gostaria de não estar nem na lista, porque isso significa que nós não estamos cuidando da nossa terra, não estamos cuidando das pessoas, não estamos cuidando das nossas florestas. Então, vamos lá.